Polícia investiga em que circunstâncias delegada foi baleada dentro da própria casa no bairro dos Jardins. Daniel Leão. A delegada da Polícia Civil de São Paulo, Ivalda Oliveira Leixo, não corre risco de morte. Ela foi encontrada baleada em seu apartamento na Lameda Itu, no bairro dos Jardins, na zona sul da capital paulista. Funcionários do prédio perceberam marcas de sangue no elevador, seguiram os rastros que levavam até a residência. Logo em seguida, acionaram o socorro. O local continha marcas de tiros. Ivalda Leixo, que foi levada inconsciente ao Hospital das Clínicas apresentando um ferimento na veia femoral, permanece internada em estado grave, porém estável. A policial é considerada uma das principais delegadas do Estado e, nos últimos dias, esteve à frente da prisão do empresário Luciano Ayan, que teria ligações com o Movimento Brasil Livre. Uma perícia foi realizada e o caso registrado no 78º Distrito Policial. Os investigadores apuram a ocorrência e não descartam nenhuma hipótese.